O frio e a chuva da última quarta-feira não foram capazes de espantar o ânimo das mais de 20 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar, que lotaram as escadarias e os arredores do prédio histórico da UFPR na Praça Santos Andrade. Todos unidos por uma causa. A defesa da universidade pública diante dos cortes anunciados pelo governo federal no orçamento de custeio das instituições de ensino superior. Somente aqui na UFPR, esse bloqueio representa R$ 48 milhões a menos para despesas vitais para a universidade, como, por exemplo, pagamento de água e luz, contratos de serviços e profissionais terceirizados. A concentração tomou forma logo cedo, por volta das oito e meia da manhã. Mobilização vinda de inúmeras entidades representativas, como o Diretório Central dos Estudantes, a APP Sindicato e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também participaram do ato a APUFPR, que representa os professores da universidade e o SIN de Teste, ligado aos servidores técnico-administrativos das instituições de ensino superior do Paraná. Foi um ato muito positivo. A gente teve hoje mais de 20 mil pessoas participando aqui na cidade, de várias entidades que compõem a área da educação, vários sindicatos, entidades do movimento estudantil que participaram, e percebendo principalmente que a população está apoiando. Muita gente que estava ali participando, vendo o que estava acontecendo, apoiando, mostrando apoio para as ações que nós estamos construindo. Eu acho que o importante é isso. A gente conseguiu entrar ali na Assembleia Legislativa também, conversar com os deputados. Houve já um indicativo favorável de levar essa demanda também, tanto para o governo estadual, tanto para o governo federal. E eu acho que o importante é isso, a gente unificar a pauta de educação a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. São várias as questões que estão em jogo. E o importante é que a gente consiga efetivamente mobilizar as pessoas, fazer essa discussão, é impedir que a gente possa ter esse tipo de corte. Nós fizemos uma avaliação de que esse ato de hoje, essa greve nacional da educação, foi uma mobilização muito importante, principalmente para a nossa categoria, dos servidores técnicos-administrativos, na Universidade Federal do Paraná, nas demais universidades federais do nosso estado, porque mostrou a insatisfação da categoria em relação a esse anúncio dos cortes de 30% das verbas. Então nós pretendemos manter a categoria mobilizada, vamos continuar na rua, vamos nos somar nos esforços junto com os docentes, junto com os estudantes e com as demais categorias do serviço público, para encorpar esse ato de resistência contra os cortes de verbas. A marcha então seguiu pela rua Marechal Deodoro, em direção ao centro cívico. Após uma breve parada na Prefeitura e de Curitiba, o ato também teve o apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade, ficava claro que a marcha era de todas as cores e idades. Um movimento que não reverberou apenas na capital, mas também nos setores Palotina e Litoral, localizado em Matinhos, como no Campos Avançado, em Jandaia do Sul. A pauta contra o desmonte das aposentadorias e os ataques do governo federal e dos governos estaduais e municipais sobre o investimento necessário para uma educação pública de qualidade foi a tônica que motivou essa grande movimentação. Nós precisamos manter essa resistência ativa permanentemente, já preparando para que no mês de junho nós façamos de novo um grande ato até que a gente possa virar essa página da história dos ataques sobre os nossos direitos. Eu acho que nós soubemos dar a nossa mensagem para a opinião pública, nós soubemos mostrar para as pessoas que estão tirando algo que é delas, estão tirando um direito delas, estão tirando a cidadania delas e se continuar assim vão tirar a universidade delas. Isso a gente não vai deixar acontecer, não vai. A rua é nossa e nós vamos dizer o que é a nossa campanha, nós vamos dizer como nós vamos proteger a universidade aqui nesse país. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver, isso está acontecendo no Brasil inteiro igual. No Brasil inteiro igual. Então a força desse movimento é muito grande. Um país que diz que não cabe no orçamento a universidade, que não cabe no orçamento a ciência e tecnologia, que não cabe no orçamento a educação, é um país que não vai ter futuro nenhum. E é essa defesa que nós estamos fazendo e que a gente conseguiu hoje trazer um pouquinho dessa batalha que vai ser pela educação nesse próximo período. Por que sonhamos com uma educação de qualidade? e que não cabe no orçamento a educação? com uma educação de qualidade? Obrigada.